Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez vou mostrar uma obra importante de urbanização nas vias às margens do rio Ipitanga. Também vou falar um pouco da cidade de Lauro de Freitas e seu trânsito meio complicado. E vamos ver onde será a estação do metrô de Lauro, tudo isso em um vídeo rápido aqui na comunidade VDS. É nesse espaço onde eu falo de obras e construções, mobilidade urbana, falo de rio degradado como é o caso do Ipitanga. Também falo de cultura e tradição de um planeta chamado Bahia. É um rebanho de coisas desse território onde eu habito e sou muito apaixonado por essa terrinha. Deixa eu fazer um convite para você me ajudar na construção desse canal. Seja membro e vem dividir essa tarefa. Dessa forma você reforça na ajuda e sendo membro você terá direito a vídeos exclusivos. Chega junto jovem. Abre o coração e também a carteira. Me incentiva que tem um planeta todo a documentar. Mas o negócio é o seguinte, estou na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. E o objetivo é documentar uma obra importante de macro drenagem no rio Ipitanga. Esse município tem uma população de 203.334 habitantes, segundo o IBGE. O município conta com território de 57.942 quilômetros quadrados. Essa é uma cidade pequena e super lotada. O IBGE fala que a densidade demográfica dessa cidade é de 3.509 habitantes por quilômetros quadrados. Isso reflete muitos problemas, como é o caso do trânsito daqui. E não tem como falar de Lauro de Freitas sem citar os episódios que acontecem todas as manhãs. Esse é o cenário de quem tenta entrar na cidade nas primeiras horas da manhã e durante quase todo o dia. É um congestionamento infernal. Aqui é na base da paciência mesmo, viu? Essa é a rodovia BA-099, popularmente conhecida como Estrada do Coco. A rodovia é a principal artéria de trânsito. E atualmente não suporta mais os números de veículos que passam por aqui. Se você transita em Lauro, deixe seu comentário. Fala como é a luta diária desse trânsito. Mas o objetivo é falar de uma obra que está sendo tocada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. Essa é uma empresa pública do governo da Bahia. Mas quem está metendo a mão na massa é o consórcio Ipitanga. Essa etapa da obra prevê desastoreamento do rio Ipitanga e também a urbanização do seu entorno. Em um trecho, compreendido do ginásio de esportes, até o encontro da Estrada do Coco na região do Shopping Park. O investimento é de R$ 23.295.721,64. Essa é a rua Maria Isabel dos Santos, que todos a conhecem mesmo, é com a Avenida Beira Rio. E aqui um dos trabalhos acontecem. Diz que vai ter construção de ciclovia, uma nova iluminação em LED, além de espaço infantil, equipamento para ginástica. Com tudo isso, a obra vai transformar o aspecto visual da avenida e o projeto também prevê a redução de alagamentos. Acabar com os buracos da pista é melhoria da mobilidade de trânsito dessa região. Esse canal aí é o Rio Ipitanga, que tem sua nascente no município dos Simões Filhos. Passa por Salvador e por aqui por Lauro se encontra com o Rio Joanes. E seguem junto até sua voz na região do Buraquinho. O Ipitanga e o Joanes sofrem bastante com depósito de esgoto in natura em seu leito. É triste a situação desses dois importantes rios da nossa terra. Outro fato comum são os alagamentos nos períodos de chuva. Aqui o bicho pega, quando São Pedro solta as nuvens por essas bandas. E pra falar a verdade mesmo, nesse período é melhor você usar um barco do que usar um carro. Você que já passou por esse perrengue, comenta aí só pra ter uma ideia como é essa situação. E espero que essa obra possa resolver definitivamente o problema de transbordamento das águas do Ipitanga. Essa obra tem previsão de ser entregue no mês de dezembro desse ano. Mas a galera tem que jogar duro no serviço para dar conta do projeto. Esse aqui é o Parque Shopping Bahia. Esse estabelecimento conta com 190 lojas. Foi inaugurado em 2020. E para quem tem uma boa memória, vai lembrar que nesse terreno funcionou por muito tempo uma enorme loja da rede insinuante. O povo fala que esse é o maior shopping do nosso estado. Passando o Salvador Shopping e os Shoppings da Bahia. Eu vou falar uma coisa. Nunca entrei nesse estabelecimento, mas você que conhece, deixa a sua opinião e impressão desse centro comercial. E é bem ao lado do Parque Shopping que será implantada a estação do metrô. Por enquanto, as obras não começaram. Só existe o projeto. E eu desejo que essa obra saia do papel e venha ajudar na mobilidade das pessoas que vêm, trabalham ou visitam Lauro de Freitas. De uma coisa, você pode ter certeza. Quando a obra começar, vai ter vídeos aqui no canal. Essa é a deixa para você que ainda não é inscrito, fazer sua inscrição. Aproveita também para reforçar na ideia de ser membro dessa comunidade. E está feita a documentação desse projeto que prevê melhorias para essa região na minha amada Lauro de Freitas. E falei dessa cidade que não para de crescer, assim como os congestionamentos diários daqui. Espero que tenha gostado desse trabalho. Se realmente curtiu, nada mais justo que deixar um like no vídeo, né? Também deixa seu comentário sobre o tema abordado. Comente também outros temas que podem ser abordados nos próximos episódios aqui do VDS. Se você mora em Lauro de Freitas, tem a obrigação de comentar esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo. E eu viajo esse planeta produzindo imagens. E é através dessas imagens que eu costumo contar as minhas histórias. Dê uma olhada aí no meu Instagram. Se quiser falar comigo, manda um direct. Se precisar de imagens da nossa Bahia, eu tenho bastante. Se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou. Está dado o meu recado. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como está a construção do Hospital Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia. E espia como estão as obras de requalificação da Ola Atlântica da cidade de Salvador, nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau! Tchau! Tchau!